Hoje, a primeira coisa que a gente vai fazer é aumentar a altura do jogador, porque a galera pediu aí, mano, o jogador ficou muito baixo. Dá uma aumentada no tamanho dele, então a primeira coisa que a gente vai fazer, rapaziada, é deixar ele mais ou menos aqui, ó, com 1,70m, cara. Eu acho que, eu não sei se vai mudar muito, vamos ver. É, cai um pouquinho ali a velocidade, um pouco da agilidade, né, a gente consegue ver, ó, que deixando ele um pouquinho menor, a gente ganha um pouquinho mais ali, mas perde um pouco de físico, né. Deixando ele com 1,70m, a gente ganha dois de físico e perde um de velocidade, mas tá excelente com 1,70m pelo menos. Ah, agora tem que dar uma aumentada aqui nos quilos também, vamos lá, vamos pra 68 aqui, vamos ver se vai mudar muita coisa. Não. Então, beleza, 68kg, 1,70m, é assim a forma física. Eu vou voltar com o perk rabiscante também, que aumenta as habilidades de condução e fintas ao conduzir a bola também concede a característica firula, rapaziada. Eu vou colocar isso aqui no que a gente consegue colocar sempre, que no caso vai ser a forma física, né. Por quê? O batida de primeira é muito importante pra gente, a gente faz muito gol assim, e o incansável é energias de sobra e jogador constante. Então isso aqui pra gente, é pra gente conseguir jogar sempre o jogo inteiro, sem problemas aí de ter que sair por cansado. Vamos que vamos, rapaziada, através do vídeo aqui de FIFA 23, a gente começa contra o Breast, vamos pra cima deles. É o seguinte, hein, estamos tentando buscar a Champions League, fizemos a estreia, tomamos, velho. A gente tinha amaldiçoado, a gente tinha amaldiçoado na Champions League, infelizmente o Barista Germana tem esse problema, mas a gente vai tentar trazer essa Champions aqui com o Ney e com os jogadores. Mano, pra gente começar hoje, a gente vai começar contra o Breast. Vou pedir pra você só se inscrever no canal, se você conheceu o canal agora, neste momento, deixar o seu comentário e também deixar o like, rapaziada. Eu vejo que a galera tem assistido e não tem deixado o like, então eu vou cobrar aí de vocês, se vocês quiserem vídeo todos os dias, 2k de likes. É muito simples bater, a galera tá assistindo, tá tendo visualização, então eu vou ficar de olho nesse vídeo pro próximo vídeo. Se a gente bater 2k, eu vou começar a postar vídeo todos os dias de FIFA aqui no canal, beleza? Então eu conto com a ajuda de vocês, vamos que vamos então pra cima do Breast. Vamos começar então, rapaziada, é o seguinte, eu queria saber de vocês, se vocês querem nessa temporada, que eu ouvi a galera comentando aí. Eu sei que a galera tá acostumada com essa câmera, né? Eu vou perguntar isso de volta, a gente tem usado essa câmera aqui sempre desde o começo, nem do passo, ela vai vindo... Opa, 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 tentamos bater ali. Eu gosto muito dessa câmera, mas se a galera quiser a câmera normal de volta, o tapa no canto é só dizer aí nos comentários, mano. Mantenha essa câmera ou tira essa câmera, rapaziada, o que vocês acham, velho? Tirar essa câmera, eu não sei, né? Colocar outra câmera normal pra essa temporada, o que vocês acham? Comenta aí, eu vou tomar uma decisão no próximo episódio. Mas eu gosto muito dessa câmera aqui, jogando a bola batida, boa goleiro defender. Então, sobre o Ney jogar, a gente vai precisar ver, né? Qual que é a disponibilidade do Ney jogar. Por enquanto, ele tá na reserva, né? Mas eu vou pedir substituição em algum jogo pra ver quem que vai entrar aí, rapaziada. E vamos ver também se o Mbappé sair, se o Ney vai entrar. Eu também preciso ver se o Ney vai tá no banco, né? É o Rafinha, velho. O Rafinha que jogava com a gente no Barça. Já tá aqui, linda. Nossa, o cara deu um toque. Nossa senhora. Então, vamos fazer um toque ali. Passou, passou, perigoso. Boa, Donnarumma. Não senti tanta firmeza no Donnarumma. A gente tomou quatro do Arsenal lá, né? Aí foi complicado na Champions League, mano. Mas não senti tanta firmeza ali no goleiro, mas vamos ver. Parece que o cara se lesionou ali, hein? Pô, a lesão meu Alex Telles, hein, mano? O cara pulou e caiu já meio quebrado ali. Ó, ó. É isso mesmo, velho. Caiu torcendo o joelho. Acho que não vai dar não, hein? Acho que não vai dar não. É, já foi, já. Já era. Vou tá lesionado em campo ainda. Vai tentar. Tentam achar uma brecha. Vão tocando a bola. Vão tocando a bola. Voltou, giramos, bate. Ai, 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 ai. O goleirão deles tá pegando muito, velho. Pode vir curto. Ai, não. Não veio. Cruzamento. Que boa! 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 Olha lá o cara com um esquema, velho. Desenado. Viu? Tem luz ali, velho. Batida Marquinhos. Testou. Olha, meu. Testou. Nossa, foi no ângulo, cara. Não tinha como o goleiro pegar. 1x0 pro Paris. Vamos que vamos, hein, cara. Será, rapaz, daqui a gente consegue, de repente, bater algum recorde de gols dessa temporada, mano? Jogando aqui no campeonato? Eu não sei, não, cara. Vamos ver, hein? Às vezes aparece que é fácil o campeonato francês, mas não é, não. Na bola. Mbappé. Tocou pra gente. Nossa, nossa, nossa senhora, velho. O drible que a gente tinha foi desconcertante ali. Mas era pra ter finalizado no primeiro drible já, velho. É que a gente ia chutar de esquerda, né? Não era a perna tão boa, mas apesar disso o cara finaliza muito bem, velho. Com as duas pernas. Tinha que ter chutado. Tem que confiar. Mbappé. Mbappé. Ah, Mbappé. Toca essa bola, cara. Fominha pra caramba, velho. Não chutou no gol e nem tocou, mano. A gente tava sozinha no meio. Tocou, ajeitou. Bateu, Mbappé. Mbappé. Boa. Boa, Mbappé. Boa, Mbappé. Boa. Vamos fazer, cara. Fominha. Fominha. Batei, velho. Mbappé. É o nome dele. Pra fazer mais um. Pra fazer mais um. Cara, tô gostando de parecer de irmã. Eu acho que eu tive que ir. Pode explosar um pouco, tá? Vou dar tudo novos que chegar aí. A gente vai sair, tá? Vai ser substituído. Quem que vai entrar no nosso lugar? Quem que entrou no nosso lugar? Camisa nova ali. Quem que era? Bom. Que foi contratado também junto com a gente. Na mesma janela, né? Então tá lá. 2x0. Agora aqui nas atividades, rapaziada. A gente vai investir em muita coisa aqui, cara. Vou pegar os investimentos maiores que a gente pode fazer. E o que dão mais lucro, ó. Aqui, vamos tentar. Eu vou tentar todos aqui, ó. Vamos colocar um de cada um, cara. Vamos ver qual que a gente vai conseguir. Ó. Olha o tanto de grana que eu tô investindo, hein, velho. Essa é a primeira vez que a gente vai fazer isso. Eu peguei tudo e investi tudo. Olha lá, hein. De 25 a gente caiu pra 13 milhões. Eu investi em todos aqui, ó. Desde energia renovável, propriedade comercial, residencial. Invisto em startup. Ramo musical. Videogames. Bolsa de valores. Rede de restaurantes. Esportes. Marca de artigos esportivos. E ali a questão do higiene, né? Artigos e fragrâncias. E linha de roupas. Microfinanças. Aplicativo celular. E time de esportes. Já na compra de hoje, a gente vai comprar uma pintura clássica ali, ó. 500.400 pontos de Rebelde. Não sei se Rebelde vai passar do alma do time. Passou de novo o Rebelde, cara. Passou de novo o Rebelde ali do alma do time, cara. Ah, sobre a camisa lá, a gente vai continuar com a 20 mesmo. Mas eu não tenho como mudar a camisa dos outros jogadores, tá, rapaziada? Então, tipo assim, se o Ney não tá com a 10, aí já é um programa do Paris Saint-Germain, entendeu? Porque dando uma olhada aqui na central do elenco, a gente tá com a 20, tá ligado? O Ney tá com a 21. O Mbappé tá com a 7. E você vê que a 10 não tem ninguém, tá ligado? Se de repente o Ney sair, aí a gente pode de repente ficar com a 10. Mas eu gosto da 20, porque a 20 deu sorte pra gente até o momento, né? E olha aqui. Na questão da qualidade, por que o Mbappé tem mais over? O Mbappé tem 99 de ritmo, a gente tem 96. O Mbappé tem 94 de finalização, a gente tem 98. Só que o Mbappé tem 85 de passe, mano. A gente tem 52. Condução, a gente tem um pouco mais do que o Mbappé. Só que físico, o Mbappé tem muito mais do que a gente, tá vendo? Então é isso, cara. Olha aí, o Mbappé é 1,82, cara. Eu achava que ele era mais baixo, mas ele era até alto, velho. E mesmo assim, muito rápido, né? As pernadas, mas muito longas, né, cara? Bom, é isso, cara, é isso aqui. A gente ganha em algumas coisas dele, perde, mas ele tem 27, a gente só tem 22. Então dá pra chegar lá. Vamos que vamos, então, pra cima do Strasbourg. Mais um jogo pra gente, hein? Mais um jogo pra gente. Ó, a gente tava próximo de ser reserva, rapaz. Pra aquele jogo que a gente fez aí. Não foi tão bom, foi substituído, né? Mas nem todos os jogos vão ser bons, né? Mas vamos lá. Vamos tentar jogar melhor aqui pra manter a nossa posição. O legal aqui é que é tipo assim, velho. Se você jogou uns dois jogos mal assim, cara, mesmo se você é titular absoluto, você já corre risco. Ah, o Mbappé não toca. Ah, velho, ele é muito fominha, cara. Vocês viram isso? Sempre que eu peço logo pra ele, demora, mano. Ele fica pensando se vai tocar ou não. Olha aqui, ó. Pedi aqui rapidão que a gente já tocou, ó. Tá chegando batendo. É um pouco fominha mesmo, cara. Tudo bem, né? Talvez ele seja o melhor jogador do mundo, né? 95 de overall, né? Bom domínio, rapaz. Pô, esse trio de ataque tá muito bom aqui, cara. Pra Mbappé, Rafinha e a gente, cara. O que é isso? Acho que dá caldo, hein? Acho que dá caldo. Se bem que a gente não conseguiu levar no Barcelona, vamos ver aqui, né? Rafinha. Vindo o passo pro Rafinha. Vai, Rafinha. Vai, Rafinha. Vai, vai. Bate, 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 Rafinha. Bate, 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 bate. A bola sobrou. Toma! Eita! Agora eu me bateu, cara. Tá maluco. Ai, cara. Tão uns chutes ali, velho. É que eu fiquei adionado, mano. Tá doido, tá doido, tá doido. Bateu, é o campeão do mundo. E golaço, velho. Pô, Rafinha foi levando, demorou um pouco. Chutou, o goleirão fez uma defesaça. A gente chegou fuzilando pro gol sem errar, mano. Sem errar. Isso aí. É importante isso aí, velho. Olha isso, mano. Essa batida dele parece um pouco com o Cristiano Ronaldo, né, velho. O goleirão ficou desesperado ali, meu velho. Tomou um chute queima-roupa do Rafinha na cara ali, velho. Sobrou pra gente. Opa, tomou um drible. Nossa senhora, meu. Foi um fuzilo ali do Rafinha, velho. Aí o goleirão ficou desesperado que a gente pegou a bola. Nossa, caramba. Os caras estão... Os caras dribaram bem aqui, hein, velho. Isso, meu Deus. Linda, finta, linda. Vamos, vamos. Carrega. É que fez o golaço. Faz, faz. Não! O monstro demais! Golaço! Ele girou pro lado, girou pro outro na velocidade. Chegou, né? Que gol, hein? Que gol, hein, mano? Puxou pra um lado, jogou pro outro. Rapaziada. Que golaço absurdo. Um negócio legal, cara, que eu tô vendo nesse jogador. Ó, eu sinto que... Ó, agora ele tá no tamanho mais normal, né? Assim... Ai... A gente tá com agora 1,70. E... Eu sinto que, sim, perde um pouco de agilidade, de fato. Assim, ganha um pouco mais de força, tá ligado? No arranque e tal. Mas, em termos de velocidade pura mesmo, a gente fica um pouco mais lento. Um pouquinho só, né? Calma. Segurou lindo o toque no Mbappé. Ah, Mbappé tá tirando, velho. Você não toca pra gente. Quando a gente toca pra você, você não quer fazer o gol. Vai ficar difícil. Cara, eu tô percebendo que tem mesmo uma rincha aqui entre a gente e o Mbappé, hein, cara? Eu tô percebendo, rapaziada. O Mbappé não tá tocando muita bola pra gente. E quando a gente toca pra ele, cara... Ele tem condições de finalizar e ele parece que não quer dar assistência pra nós, mano. Já aconteceu três vezes isso já, velho. Desde quando a gente chegou. Pode ser só coisa na nossa cabeça, pela treta que ele teve lá. Tem que cuner ali com os caras ali e tal, né? Mas, sei lá, né, velho. Sei lá, né? Vai saber. Vai saber. Olha lá. Agora ele bate. Tá vendo? Bateu pro gol agora. Só que quando a gente toca pra ele, não acontece nada, velho. Não acontece nada. O Pulisic, basicamente, é o reserva do Rafinha. Entrou de novo. Por isso que o Pulisic entrou na outra vez. Ele entrou ali no... Acho que foi no lugar também. Ó, ó. Ai, ó. Agora sim, ó. Boa. Boa, Mbappé. Boa. Boa. Vamos que vamos. Três. Três a zero em cima do Strasbourg. Pulisic que entrou. O cara nem relou na bola, velho. Primeiro chute. Caixa. Primeiro chute. Caixa. Primeiro chute do Pulisic. Caixa, caixa, caixa. Mbappé tocou. Pulisic chegou estourando. Três a zero pra gente em cima do Strasbourg. Ó, vamos lá, hein, cara. Tem que entrar... Ó, obrigação buscar esse título aqui do francêsão, velho. E, obviamente, né. Vamos ver até onde a gente chega na Champions aí, né, velho. A gente também é amaldiçoado na Champions League, né. Sempre desona. Ó, acaba perdendo. Enfim. Dá a bola pra gente. Ó, ó o Mbappé. Vai, faz, 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 ó. Que sentido. Podia chutar de esquerda. Eu não quis chutar. Deu uma ameaçada. Quis bater de direita. Sei lá, cara. Sei lá. Estranho. No mínimo estranho. Ricardo Pereira. Mbappé. Boa cabeçada. Ele joga bem pra caramba, tá ligado? Tem dúvidas nenhuma, mas... Sei lá. Será que há uma treta aí? Tem um ego, né, cara? O cara é dono do time. A gente chegou sendo, tipo, uma tratação badalada mais cara da história, tá ligado? Então, não sei, né, velho. Se o cara é dono do time, ele aprovou a nossa compra, né? Assim, espero. Espero que não faça um compor, de repente, sem se lesionar alguma coisa pra tirar a gente do time. Ó, ó, ó. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Vai mexendo. Vai mexendo. Mexe a coberta. Mbappé. Na verdade, ele... Ele, a gente fudeu. Mbappé, boa. Mbappé, boa. Ele não tem que ficar, não. Tiramos o cara bem pra direita. E aí, ambidesta, né, pai? É ambidesta. Aí o cara puxa pro lado e bate com a esquerda. E bate no ângulo ainda. Vai estourar a rede. Aí, ó. Esse resultado aí, 4x0 pra gente. Cara, estamos sobrando aqui, hein, velho. Bom, a gente sobrou um pouco contra o Brasley lá, né? Mas, beleza. Tem que ver na Champions, né? Que a gente tomou foi logo 4 lá do Arsenal, né? Ó. Giramos, sai. Uh! 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 Mais um! Mais um! 5! 5! 5! 5! 5! 5! 5! 5! 0! Em cima do Strasburg! A gente pegou muito bem. De pressão pra típico. Estamos aí, rapaziada. O Rhyper Lucho recebeu no meio. Giramos. Giramos ali até o Mbappé. Batemos sem chance pro goleiro, cara. 5! 5! 0! 5! 5! 0! Porra! Sobrando, hein? Tamo sobrando, hein? Quanto que a gente tá de nota, velho? Lembrando que a gente, até hoje, nunca conseguiu... 9.5, cara. A gente nunca conseguiu um 10, rapaziada. Nunca, velho. Acho que nunca vai conseguir. É muito difícil, cara. Embaixo. Linda bola. Ó, 9.7, cara. Se a gente fizer um gol... Ai, se a gente fizer esse gol... Ai! 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 Toca! Faz! Uh! Caraca! Ai, tirou os caras... Tocou! Ai, 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 ai! Não vamos conseguir, velho! Dá uma baramba! Oxi! Xixi! 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 É o mais próximo do que nunca. 9.9! Ah, não! Não acredito, não! Não, não, não! 9.9, cara! Ai! Antes eu talvez vocês terem esperado. É a melhor partida que a gente já tenha feito, velho. Assim, temos de pontuação, né? Acho que já jogamos mesmo. Jogamos muito. 9.8, a gente ficou um pouquinho ali. Acho que de conversão, estamos bem pro gol, cara. Será que no final a gente ficou com 10, mano? Será que ficou com 10 no final? 9.9, cara! Não, não, não! Falta um pouquinho. Acho que se fizesse mais um gol, né? Se fizesse mais um passo, uma assistência, alguma coisa. Cara, achei esses 4 gols dos 5, velho. Cara, que partida, velho! Que partida, velho! Que partida contra o Strasbourg. Bom, se a média continuar assim, tá muito bom, né, cara? A gente levou a bola do jogo aí. Eu acho que vai começar uma briga com o Mbappé, hein, rapaziada? Meio um ciúme aí do Mbappé. Não sei, cara. Não sei, velho. Vamos ver, cara. Eu não tenho certeza, não, velho. Só faltou a bola da balançada. Vamos lá, então, pra mais um jogo. Montpelier! É, vamos lá, rapaziada. Tô gostando aqui, velho. A gente tá... Que isso, cara? Uma jogada do Paris. Vocês viram isso? Pegue esse passinho. Pegue esse passinho. Os caras tão malucos, velho. Tem umas jogadas que eu não tô conseguindo entender o que tá acontecendo. Ai, ai, ai. Ui, ui. Isso. Boa bola. Agora lá na frente. Luiz Dias. Não é pra quem tá jogando hoje? Não sei o que, Mbappé. Faz, 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 Rafinha. Uh! Uh! 1x0x0x0x0 pra gente. Rafinha é o nome dele. A vida que eu jogava lá no Barça, né? Depois do Rathjodh aqui, que parece um gol. E aí o caminho que a gente pegou. Foi o mesmo, né, cara? Olha lá. Hoje sozinha o Luiz Dias ali. Eu não sei, cara. Porque, tipo... Se ele tá jogando ali, é porque, aparentemente, Mbappé legionou, hein, cara? É difícil. O treinador geralmente coloca sempre o cara que tá bem ali, né, velho? Não tem muita modificação. Isso no PES tem um pouquinho mais, cara. Se o cara tá bem fisicamente, ele joga. Ele joga mais. Se o cara tá mal, né? Ele vai optando pela condição física, né? Pela condição física. Pelo menos no home estrelato é assim. Aqui eu vejo que não, velho. O cara não sai até se ele tiver alguma lesão ou não começar a jogar bem mesmo. Meio difícil, velho. Boa forma de trabalho de meio ali. Olha, passa pro Rafinha. Vai, Rafinha, mais um. Caraca, velho. 2x0. 2x0. Eu acho que aquilo que eu pegava pra vocês, algumas partidas, a gente vai começar a dar uma assombrada, rapaziada. Pelo que eu tô vendo, a gente vai começar a dar uma assombrada. Olha, perfeito. Vai a loucura, velho. Vai a loucura. Dois passos pro Rafinha. Olha o Zaguiro, velho. Que isso, velho. Tamo jogando contra Pedreiro, velho. Nossa senhora. 2x0. Começou o jogo. 2x0 já. Boa. Conseguimos. Embaixo, Rafinha. Olha aí a bola tocada. Pra fazer. Ai, 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 ai. 3x0. 3x0 no Valterreiro. Mais um, mais um, mais um. É nosso, não, cara. Vamos passar o carro, velho. Vamos passar o ponto. Enquanto, né? Porque na Champions, o bagulho é mais difícil, cara. A gente chegou achando que ia passar o carro, né? E fomos atropelados, velho. Fomos atropelados pelo Arsenal. Pelo Arsenal. Nossa, muito forte. Martinelli. Jesus, os caras, mas... A gente foi atropelado, velho. Não se esperava isso aí, não. Vamos lá. Vamos ter que recuperar na Champions, né? Opa! De graça? Sim, não, hein, velho. Sem lesão, hein? De graça? Sim, não, hein? De graça? Sim, não, hein, velho. Passou a... Ui! Lino 11! Ai, ainda vamos ter carregado mais, velho! Caraca, velho! Ai, gente, tirou ali muito bem. Sai, 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 cara! Oxe, o cara me segurando ali. Rafinha. Ó, não precisa nem pedir pro Rafinha, velho. Isso aqui é bom! Abra a batida! Boa, o goleiro pegou. Você me bapia ali, não tocava nem ferrando, velho. Linda bola. Faz Rafinha, faz Rafinha, faz Rafinha. Boa! Ó, a gente tá dando os passes, mas os caras não tão fazendo o gol também, né? Essa aí, o goleiro foi bem também, mano. Vamos. Que usamento. Rafinha, bola viaja pra área. Rafinha, não foi? Afasta, arrepio escanteio. Ah! De primeira, de primeira. Vai, duvida do cara aí. Duvida do cara aí. Duvida do homem aí. Olha só. Ó, a bola voltou. Rafinha, nem precisa pedir, ó. Nem precisa. Nossa senhora. Caraca, que golaço, velho. Ó, temos de primeira bola. Uma veia na veia, uma veia na veia, na veia, na veia. Seis chances pro goleiro. Mais um pra gente. 4x1. 4x1. Ó, mano. Vai. Vamos lá. Tô só goleado, hein, rapaziada. Tô jogando bem, cara. Vai dar pra bater o recorde de gols aqui, hein. Matalha. Tamo junto. Esse é Rafinha. Pass. Rafinha. Dá bola pra gente. Bate. Bate. Uh! 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 Goleirão aceitou, hein. Goleirão aceitou, hein. Goleirão aceitou, hein. Goleirão aceitou, hein. Apostou. Aposta. Aposta. Olha, cara, cara. Embapê vai tirar a gente do time, hein. Embapê vai tirar a gente do time. Vamos conseguir puxar. Olha onde ele... Mano, você é louco. Hypermotion. Sem chances pro goleiro pegar. Pô, a perna esquerda tá demais, rapaziada. A perna esquerda tá demais, velho. A perna esquerda tá demais, cara. Meu Deus do céu. Nota boa, velho. Duas notas seguidas, boa. 9.3, velho. Olha aí, hein. Bom, é isso aí, cara. Fechou, então. Ficou 5x1. A gente fez 2. Rafinha fez 2. Bissuma fez 1. E a gente terminou, acho, com 9.1, cara. 9.1, 9.2. Ah, velho. Esse bagulho de buscar 10 aqui é impossível, rapaziada. Tem que não pode errar nada, velho. Olha aí, 9.2. Caraca, quem ficou com 9.6 ali? Alguém ficou com 9.6 ali, mano. O Rafinha, velho. 9.6, cara. Eu não vi outro jogador conseguir 10 também. Eu não vi. Bom, a gente conseguiu fazer tudo. A gente tá 100%... Ali, ó. 100% titular, cara. Isso que é bom, cara. 100% titular. Fizemos toda a porcentagem. Conseguimos 9.2. É isso aí. Bom, é isso, rapaziada. A gente joga, então, contra o Monaco. Já no próximo episódio. Estamos na liderança ali com 22 pontos. Falta bastante pra chegar ao nível 40. Investimos mais de 15 milhões de reais. E vamos ver se a gente consegue ganhar o dinheiro, hein, cara. Eu tô investindo porque eu tô ligado que uma hora o Mbappé vai chutar a nossa bunda aqui, né? E a gente pode sair fora e ficar desempregado. Então tem que investir a grana pra conseguir aquele dinheiro a mais. Enfim, né? Vamos que vamos. Tem muita coisa pra acontecer no Paris Saint-Germain. E eu tô... Eu tô confiante, hein, cara. A gente vai brigar pela Champions, hein? Vamos brigar pela Champions sim, velho. O que você acha? Dá pra vencer a Champions com esse time? Comenta aí embaixo. Já vai... Já deixa o seu like. Porque eu vou tentar trazer essa série aqui diariamente se a gente conseguir bater a meta. Tamo junto. Abração foi. Life's good.